Síndrome de Steven Johnson. O que aconteceu com a esposa do Frank Aguiar é uma doença que pode ser muito grave e a intervenção precoce faz toda a diferença. Pode ter relação com alergias a medicamentos, mas também pode ter relação com doenças neoplásicas, câncer e até doenças infecciosas, principalmente o herpes simples. Os medicamentos mais envolvidos, antibióticos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, é uma doença muito grave e nesses casos a gente não tem que fazer teste alérgico. O diagnóstico é sob a suspeita do que foi que causou. As medicações envolvidas precisam ser excluídas da história desse paciente, ele nunca mais vai poder tomar. E aí é que entra o grande problema, porque a gente vai ter uma restrição de medicações sem ter o diagnóstico confirmatório. Nesses casos a gente não faz testes diagnósticos, porque o risco de ter nova reação é grande. Como a doença é potencialmente grave, a taxa de mortalidade é muito alta, a gente tem que tomar todos os cuidados.